Salve minha tropa Santista! Vamos para as notícias de hoje, mas antes. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Agora preste atenção. Depois de ser eliminado precocemente no Campeonato Paulista e ganhar mais de duas semanas de apenas treinamentos, o Santos terá um calendário apertado em abril. Isso porque o Peixe está envolvido em três competições diferentes. A equipe abre o mês estreando na Copa Sul-Americana. O primeiro desafio será no dia 5, às 19h15, de Brasília, contra o Banfield, na Argentina. Quatro dias depois, o time tem o seu primeiro duelo no Brasileirão, que será diante do Fluminense, no Rio de Janeiro. Na sequência, o Alvinegro recebe a Universidade Católica, do Equador, dia 14, pelo Torneio Continental, e o Coritiba, dia 14, pelo Nacional. Já em 19 de abril, começa a disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Santos abre a terceira fase visitando o Coritiba. A volta será apenas em maio. Por fim, o Peixe encerra abril encarando o América Mineiro na Vila Belmiro pelo Brasileiro e visitando a Union La Calera Chi pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.